Estamos chegando novamente na época de férias de verão. Janeiro é uma época que todo mundo aproveita para viajar e geralmente você vai para um local que tem água, praia, piscina, rios. Então algumas informações são importantes para a gente evitar problemas de saúde. Uma coisa importante é manter sempre o corpo bem hidratado. A hidratação evita uma série de consequências na saúde da gente. Então sempre tomar bastante líquido, água ou suco de frutas naturais é o mais importante. Outra coisa importante nessa época do ano de calor, sol muito forte que nós temos no Brasil, principalmente na nossa região, é o uso de protetor solar. O protetor solar é muito importante que a gente use sempre que a gente entrar na água e sair, tem que reforçar o uso do protetor solar. Além disso, se você passar o protetor, a cada duas horas mais ou menos, você deve repassar o protetor solar, porque ele perde a capacidade de proteger contra o sol. E a gente sabe que o uso do protetor solar protege contra o risco de um câncer de pele, que é muito comum na nossa região. Principalmente quem já é exposto no dia a dia, como os nossos agricultores, mas também nessa época do ano de verão, a exposição prolongada ao sol. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o uso de bebida alcoólica. Se a pessoa usa muita bebida alcoólica, além dos acidentes que podem ocorrer quando você dirige, você também causa um maior risco de desidratação no nosso corpo. O álcool faz com que a gente perca mais líquidos. Então, beber tem que tomar muito líquido a seguir também. Mas de qualquer forma, quanto menos bebida alcoólica a pessoa ingerir, melhor.